O VACSO FIRIKA Carmelo, olha Vampire Life, beijo pra vocês meus queridos Jefferson Moreira Olha o Demo Aê Demo vagabundo Demo tá discotecando hoje e amanhã lá no DJ Club A gente tá com saudades Demo é o membro fundador praticamente do Do Fengstas e lá nos tempos do pós vão dar em balada Ele é testemunha vital da criação do Fengstas Demo é uma parte indispensável dessa história Tanto que as pessoas perguntam até hoje a história É verdade que você tem um pacto com o Demo? Tem Na verdade é uma parceria, é um acordo de parceria que dura desde 2012 É um irmão praticamente de caminho esse cara Adoramos você Demo Saudades mano Tchau 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 Tchau